Vamos agora à questão do hími, discursiva. Dá uma lida nela aí. E ela é bem legal, porque ela se parece muito com a questão 2. Então, se você não viu a solução da questão 2, dá uma olhada nela aí, vai ajudar bastante. O raio vai sofrendo várias refrações. Ele vem lá de cima, vem sofrendo várias refrações. E aí chega aqui embaixo, sofre reflexão total e sobe de novo. Ele quer saber como é que o índice de refração varia com a altura. Então, vamos lá, duas coisas. Vou deixar o link da aula da questão 2, que eu quero que vocês assistam. E vou deixar o link aqui também da lei de Snell generalizada, que vai ser a generalização desse problema. Aqui ele deu uma curva específica. Bom, ele também te deu a cotangente de θ, 2Ax, e deu o índice de refração do 0.00, que vale n0. Mas o que ele deu a esse cara? Observa aqui o que vai acontecer com o raio lá de baixo para cima. Ele vem aqui, o raio verde, ele vem aqui, sofre refração, vai subindo. É claro que isso aqui é uma situação limite que a gente está desenhando. O θ que ele marcou é esse. E aí, observa quem é esse ângulo α. Você está vendo que é o complementar do θ? E esse α é exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, a tangente do α é igual a cotangente do θ, não é? E aí, como a tangente do α é o coeficiente angular da reta tangente, a gente consegue descobrir qual é esse coeficiente angular a partir da equação da curva. E aí, você já viu um pouquinho de derivada? Você pode observar o seguinte. y é igual a x². Qual é a derivada disso? Em função do x, 2a vezes x, está certo? Que é exatamente a cotangente do θ. Como no ime não cai diretamente cálculo, ele tem que te fornecer as informações do cálculo necessárias para que você faça a conta. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é escrever que a tangente α é com a tangente θ. E aí vem a lei de Isnell, que aqui embaixo o ângulo é 90 graus, né? A gente está vindo do limite. Então, n₀, que é o índice de refração do ponto zero, lá do y igual a zero, seno de 90 é igual a n vezes seno de θ, não é? Cuidado, não é o α, é o θ mesmo que ele deu. E aí, esse índice de refração, esse n₀ seno de 90, ele se mantém constante, já que você só vai mudando o ângulo que o índice de refração vai mudando. Então, você pode escrever o seguinte. Para escrever em função do θ, vamos observar aqui uma relação com θ, com o ângulo, que é a cotangente ao quadrado mais 1 é a cosecante ao quadrado, certo? O cosecante é o inverso do seno. Então, se eu passar esse seno aqui dividindo para o outro lado, eu vou ter a cosecante daquele lado. Então, fica a cosecante, faço o n₀ para o outro lado dividindo, é igual a n sobre n₀. E aí, se você elevar ao quadrado, vai ficar a cosecante ao quadrado igual a n sobre n₀ ao quadrado. Só que cosecante é 1 mais cotangente ao quadrado. E a cotangente, ele deu, que vale 2ax. Com a ideia das substituições que a gente está fazendo, só que olha que bonito. Abre esse termo, vai ficar n₂ sobre n₀ ao quadrado igual a 1 mais 2ax ao quadrado. 2a ao quadrado é 4. a ao quadrado é a vezes ax ao quadrado. Por que a gente fez isso? Olha quem é y igual a ax ao quadrado. É o y, né? Então, eu vou trocar esse ax ao quadrado por y. Por quê? Porque ele pediu o índice de refração em função do y. Então, você tem que deixar em função das variáveis que ele solicitou. Com isso, o n vai ser igual a n₀, aí tira a raiz quadrada depois, quando passar para o outro lado, raiz de 1 mais 4 ay, né? Então, eu vou trocar esse ax ao quadrado.